olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal dicas cong e nesse vídeo vamos trazer mais um game do android pra vocês tá wild west gunsling cowboy rider mais novo jogo de faroeste aí do android que vocês podem baixar gratuitamente a gente vai testar aqui pra ver se é bom tá tá vamos lá vou clicar em start aqui pra gente dar início no game play ok 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 vamos lá matar todos os caras antes que eles matem vocês já me deu uma missão aqui ó mas pelo jeito eu estou sem uma arma vamos cair nessa próxima arma vamos meter soco e chute aqui tem mais um vamos tentar encontrar ele aqui vamos tentar tocar até aqui e aí 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 é e aí e aí É o que a gente vai ficar sem calar ali, só que a gente consegue pegar esse caldo anormal. Não vou tentar, porque eu acho que não vai só os ninguerem. Normalmente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então eu acho que vai aparecer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se eu tenho que comprar alguma coisa. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.